Eu quero pedir também o apoio das senhoras e senhores senadores, porque, como disse o senador Cássio, autor desse pedido, a indústria brasileira, que tem comprado muitos equipamentos do mundo afora, e quando traz esses equipamentos para o Brasil, essa Instrução Normativa nº 12, ela exige que os equipamentos sejam adaptados à nossa legislação. E essa legislação é muito dura, ela é irreal, perde aquilo que acontece em outros países, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, é uma legislação que não é feita pelo Congresso, não é discutida pela sociedade. O Ministério Público do Trabalho, ou enfim, quem faz isso, ele tem uma ideia de um mundo ideal, de um momento ideal, e pensa que as indústrias podem fazer, eles não conversam com ninguém. E aí nós nos encontramos numa situação, então, de perda de competitividade, custos elevados, no momento em que nós não podemos fazer isso. Eu vou dar um exemplo, uma recapadora de pneu na cidade de Cuiabá, ela importou um equipamento que desmonta o pneu automaticamente, enfim, que trabalha para poder fazer a bandagem, fazer ali a recuperação do pneu. Essa máquina funciona na Itália, funciona na França, funciona na Alemanha. No Brasil não pode funcionar, ela veio e tem que fazer toda uma adaptação, um sistema de proteção diferente, porque se houver uma explosão de um pneu, alguma coisa, para proteger o funcionário. Acontece que nunca aconteceu isso na história, não se tem registro desse tipo de situação. Então, é um excesso de zelo, de cuidado, e nós temos que derrubar essa normativa e voltar, sim, a discutir, mas discutir dentro de parâmetros, junto com o empresariado, com aqueles e com os próprios empregados que trabalham no dia a dia, que possam dizer se aquilo que está sendo pedido ou não é exagerado. Então, eu quero aqui fazer coro e pedir o apoio a esse requerimento e também já no requerimento e também na matéria na sequência. Obrigado.